Alô! Afonso? Oh Afonso, achei gatião na via. Tá boa? Foi no colista ver o problema da catarata? Ah, então tá bom. Aqui tá bom, Afonso? Ah, mais ou menos, né Afonso? Ah, tá uma farsidade o tarde do dia do amigo, que dá nojo na gente. Ah, é dia do amigo pra lá, é dia do amigo pra cá, mas na hora do aperto mesmo, corre tudo pro calipiar. Ah, Afonso, amigo bom? Amigo bom de verdade, tá igual bateria de iPhone. Quando mais eu preciso, não tem. É, e outra coisa. Antigamente, nós saía no tapa com os amigos, fia. No outro dia, nós tava tudo no portão, conversando, contando piada. Hoje em dia, e você fala coisinha desse tamaninho aqui, coitado. Ah, seu amigo não concorda? O Lazareto bloqueia nós tudo na internet. Tô falando com você, cagados que eu esqueça. É exatamente o que eu tô falando com você, Afonso. Ser amigo nas horas boas, é fácil. Quero ver ser amigo na hora de empurrar o Del Rey quando acaba a gasolina. É. Mas, Afonso, os amigos brigam até por causa do dia do amigo. É. uns falam que é dia 20, uns falam que é dia 30, uns falam que é fevereiro. A cagar. E as mulheres, então? Afonso do céu. As mulheres nem se fala, porque uma brigaiada que dá medo, né? As mulheres brigam por causa de homem. Onde já se viu? Ah, tem a dó, Afonso. Tanto homem dando sopa e homem bom. É. Não. Tá bom. Não é tanto homem bom dando sopa. Mas não é o caso de brigar por causa de homem também. Pois é. Agora, chega no dia do amigo, marca nós nas coisas na internet. Manda bichinho pulando no WhatsApp. É. Mas não paga uma coxinha pra nós, né? Não. Não paga uma coxinha na venda do Zapenguelo. Hoje mesmo, eu amanheci com a mensagem do Silvio Lambrito. É. Sete e quinze da manhã. Feliz dia do amigo. Falei pra ele. Feliz dia de você devolver os trinta reais que eu paguei pra você. Lá no carnaval de cerveja. Você não devolveu pra mim até hoje. É. Mas falando isso, tá tudo bom, Afonso? É. Viu? Eu vou lá dar uma agradada na Tiana. Porque eu peguei a trapoeira dela pra ir lá buscar torremo na venda do Zapenguelo. E ela encomendou uma lata de milho pra mim. É. E falou pra tomar cuidado com a trapoeira. Eu voltei sem a tampa da trapoeira e sem o milho. Agora tá lá. Tá uma onça de braba. Dá um abraço no cumpadi aí. Feliz dia do amigo pra vocês tudo aí. He, he, he. Afonso. Tchau.